O projeto pedagógico do curso de Direito da FURB passa por modificações importantes no primeiro semestre de 2020. As novas propostas levam em conta os avanços tecnológicos na área, o mercado de trabalho, a expectativa dos alunos em relação ao aprendizado e as novas diretrizes curriculares nacionais. Para discutir o tema, professores do curso de Direito se reuniram na noite desta terça-feira, 18 de fevereiro. E é um desafio para todos nós buscar uma adequação daquilo que está sendo exigido com o curso de Direito, considerando que nós já temos um curso de 52 anos de existência. E é importante também porque a orientação do MEC é que toda matriz curricular, ela deverá ser revista, adequada a cada 4 ou 5 anos. Até porque a nossa sociedade cada vez mais é dinâmica, ela é complexa e ela é fundamental para que a gente busque a aplicação do Direito para as relações sociais, preparando melhor o nosso egresso, o nosso aluno do curso de Direito. O evento contou ainda com a palestra Educação Jurídica na Era Digital, O Que Nos Aguarda? Ministrada pelo professor Horácio Vanderlei Rodrigues. Em dezembro de 2018, o Conselho Nacional de Educação ditou as novas diretrizes curriculares do curso de Direito. As principais modificações das diretrizes dizem respeito ao aumento de práticas jurídicas durante a graduação. O objetivo é que o aluno seja mais ativo no processo de aprendizagem. As principais inovações que a gente pode pontuar são as seguintes. A primeira é a questão da introdução das metodologias ativas. A partir das novas diretrizes, sempre que os professores trabalharam em relação interior e prática, isso deve ser feito através de metodologias ativas. Outra grande inovação é que pela primeira vez as diretrizes trazem a matéria, questões relativas às inovações tecnológicas e ao mundo digital. Uma terceira grande inovação está no campo das práticas jurídicas, porque agora, além do núcleo de prática jurídica, que já era tradicional, nós também passamos a ter as práticas jurídicas transversais. Outro tema importante tratado na ocasião foi a curricularização da extensão. As diretrizes de extensão dizem, em termos de realidade, os alunos vão ter que colocar a mão na massa, eles vão ter que ir às ruas ou vão ter que trazer as ruas para dentro da universidade para que você tenha um trabalho integrado da universidade com a comunidade. Acho que será um grande ganho para a universidade brasileira. O professor Horácio citou ainda os problemas relacionados ao mercado de trabalho e a necessidade de atualização constante. As pessoas que estão no exercício profissional e os alunos não têm se dado conta da revolução pela qual o mundo do trabalho está passando. Os professores do curso de Direito devem continuar discutindo o tema para definir o novo projeto pedagógico em breve. Legenda por Sônia Ruberti